Oi, eu vou mostrar como eu fiz os meus ovos da Páscoa Veganas. São cinco receitas bem fáceis de fazer. Para mais receitas, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Nós vamos começar fazendo as casquinhas dos ovos. São cinco ovos, mas eu só consigo fazer três casquinhas por vez. Então eu vou fazer as três e depois as outras duas. Eu não vou temperar o meu chocolate com muito rigor, porque ele não precisa de temperagem. E eu vou usar o método da adição. Se o seu chocolate precisar de temperagem, leia a embalagem. Além disso, o ovo vai ficar na geladeira, então eu não me preocupei muito com temperagem. O método da adição que vou usar, você derrete 80% da quantidade de chocolate total que você vai usar, adiciona 20% para resfriar o chocolate, e continua mexendo até que o chocolate fique mais friozinho, mas ainda líquido, um pouco mais grossinho. Eu usei uma forma chamada forma sanduíche, que ela ajuda muito a fazer os ovos. Você não precisa ficar jogando chocolate fazendo várias camadas, você faz de uma vez só. As minhas forminhas são de 125 gramas. Cada casquinha que formaria um ovo inteiro de 250 gramas. Leva os ovos para a geladeira até a camada de plástico da forminha soltar do ovo. Ele vai ficar embaçadinho. E eu usei no total, nessa temperagem, 300 gramas de chocolate, que são os 80%, e 75 gramas para resfriar, que seriam os 20%. Agora é só desenformar os ovos e guardar até a hora de rechear. Para fazer o ovo de maracujá, bata devagar 2 maracujá no liquidificador. Coe. Leve ao fogo 200 ml de leite de coco, os maracujá batidos e coados, o amido de milho, açúcar e mexa até engrossar. Leve o creme de maracujá para a geladeira e deixe esfriar. Você tem que rechear o ovo com creme frio, para não derreter a casquinha de chocolate. Cubra com o que você quiser. Eu cobri com chocolate, mas você pode usar uma geleia de maracujá, sementinhas, o que você preferir. Esse creme é bem simples, mas é uma delícia, vale muito a pena. Para fazer o ovo de ganache de chocolate com paçoca, derreta em banho-maria 100 gramas de chocolate, junto com 50 ml de leite de coco. E quando tudo derreter e estiver bem misturado, leve à geladeira até endurecer. Não precisa ficar duro igual pedra, mas ficar bem firme. Depois disso, pegue essa mistura e coloque na batedeira. bata até ficar aerado. Junte a paçoca e bata de novo. E aí é só rechear o ovo. Para fazer o ovo prestígio, leve ao fogo baixo uma xícara de leite de coco. E um quarto de xícara de açúcar. Cozinhe, mexendo sempre até essa mistura começar a engrossar e você passar a colher e começar a ver o fundo da panela. Junte uma xícara de coco ralado e mexa para incorporar bem. Fica uma mistura úmida. Coloque numa tigelinha e deixe esfriar totalmente para não derreter a casquinha do ovo. Fica um creminho bem gostoso, bem agradável com uns pedacinhos de coco. Esse ovo vai ter uma aparência diferente. Pegue o creminho de coco, essa cocadinha que você fez e passe nas paredes do ovo. Pegue 50 gramas de 50 a 80 gramas de chocolate derretido e resfriado, temperado do mesmo jeito que você fez as casquinhas dos ovos. E cubra a cocadinha com o chocolate. E leve para a geladeira de novo para o chocolate endurecer. Para fazer o ovo de torta de limão, sim, torta de limão, com direito a creme, crumble e marshmallow. Congele 75 ml de leite de coco para fazer o marshmallow. E para fazer o crumble, misture 1 quarto de xícara de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar e de 2 a 3 colheres de sopa de óleo de coco derretido. Você vai misturar com as pontinhas dos dedos até fazer uma farofinha úmida. Coloque na assadeira e leve ao forno a 180 graus por mais ou menos 10 minutos. Mas fique de olho porque ele queima muito rápido até ficar douradinho. Em seguida, vamos fazer o creme de limão. E se, como eu, você só tiver amêndoas com aquela pelezinha, você vai precisar ferver essas amêndoas para conseguir tirar a casca. Depois disso, ferva as amêndoas por mais 3 minutos. E leve essas amêndoas ao liquidificador junto com 1 xícara de açúcar, 1 colher de chá de casca de limão e 1 quarto de xícara de suco de limão. E bata bem até virar um creminho. Para fazer o marshmallow, quebre o leite de coco congelado em pedacinhos. É um pouco difícil. Se você tiver com muita dificuldade, deixa um pouco fora da geladeira. 2 colheres de sopa de açúcar. 1 meia colher de sopa de emulsificante. Bata bem com a batedeira. No começo, pode ser um pouco difícil. As pedrinhas de gelo ficam escapando, mas persista que elas derretem. Para montar seu ovo tortinha de limão, coloque uma camada do cremezinho de amêndoas e limão. O crumble. E com um saco de confeitar, mesmo que você não tenha, pode passar com a colher. Você faz pitanguinhas do marshmallow. Para fazer o ovo brigadeiro, faça igual eu ensinei no ovo tortinha de limão. Retire a casca e ferva por mais 3 minutos. Leve as amêndoas ao liquidificador com meia xícara de açúcar. E meia xícara de água quente. Bata bem até ficar bem cremosinho. Esse é o nosso leite condensado de amêndoas. Para fazer o nosso brigadeiro, leve ao fogo baixo o leite condensado de amêndoas e meia xícara de cacau em pó. E mexa bem com o fogo bem baixinho até ele começar a soltar da panela. Coloque uma tigelinha e deixe esfriar, para não derreter a casquinha do ovo. Recheie o ovo com brigadeiro no ponto mole. Deixe um restinho para fazer umas bolinhas de brigadeiro e passar no granulado. Música E esses são os meus 5 ovos da Páscoa veganos e bem fáceis de fazer. Se você tiver interesse em vender, eu posso fazer um vídeo no futuro, calculando custos, otimizando embalagens. Música Ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Feliz Páscoa Música